De um programa visto como instrumento para promover o crescimento ao terceiro Programa de Ação da União no Campo da Saúde, foi um longo caminho e a mudança do nome é mais do que simbólica. O orçamento global do programa, 449 milhões de euros, aumentou 6% em relação ao quadro financeiro anterior, numa altura em que este teste. Mas fica muito aquém dos 3.764 milhões destinados ao Fundo de Segurança Interna, a deriva securitária da União Europeia. Como pode a segurança valer tão mais que um programa que visa a promoção da saúde e a prevenção da doença, a proteção dos cidadãos de riscos de saúde transfronteiriços, contribuir para sistemas de saúde sustentáveis e inovadores e facilitar o acesso aos sistemas de saúde. É muito positivo que as ações a serem cofinanciadas tenham como destinatários universidades, institutos de investigação ou saúde e ONGs, independentes da indústria e interesses comerciais. Contudo, a taxa de cofinanciamento será impeditiva em muitos Estados-membros que, como Portugal e a Grécia, estão sob a intervenção da Troika com uma redução drástica dos seus orçamentos para investigação e saúde. Para não falar das macro-condicionalidades no acesso aos fundos estruturais, que vão afastar quem mais precisaria do programa. E o que é que pode este programa complementar na Grécia, por exemplo, onde há menos de duas semanas a maioria dos centros de saúde fechou durante um mês, sem ter sido substituído por qualquer outro sistema, já para não falar do número de mortos por gripe, por não haver vacinas suficientes, ou em Portugal, onde o Serviço Nacional de Saúde está a ser desmantelado. Porque é de saúde que se trata deveria ser mais consequente.